No mundo do Ivan, jogos eram tudo. Até que uma virada do destino... Ei, não esqueça o prêmio de consolação! ...os tornou realidade. Cria o jogo agora e envie sem demora. Ivan, acorda! Meus parabéns. Você é o ganhador da competição. O grande jogo está apenas começando. Se livre dessa tatuagem. Não tem ideia do que isso significa. São Nicolas Drago, seu avô. Você é o mais jovem da maior dinastia de inventores de jogos do mundo. Agora ele deverá revelar um mistério... Ivan! ...e enfrentar seu maior desafio. Tenho que descobrir o que houve com meus pais. Bom dia, Sr. Drago. Bem-vindo a vosso. Onde conseguiu essa tatuagem falsa? É de verdade! Um Orodi andeu pra você. Ivan! Deve estar muito feliz. Ivan! Sua anunciação. O mesmo que aconteceu com você, aconteceu comigo também. Sr. Drago, o senhor é órfão. E não poderá sair deste prédio. Vou achar uma saída. É perigoso demais. Prepare-se. É a sua vez. Sabe o que significa? Eu acho que tem a ver com meus pais e o Orodi. A chave da vitória é não perder a esperança, mesmo quando as chances estão contra você. Sou o Ivan. Eu sou o Ivan. Desvinde o mistério. Meus pais estão vivos. Foi o Orodi. Estão prontos? Sim! Faça a sua jogada. Temos que sair daqui depressa. O Orodi está cercado. Não pode vencer. Quero saber o que fez com meus pais. Acha que consegue me vencer? O vencedor leva tudo. Ivan, cuidado! O Inventor de Jogos. Breve nos cinemas. Também em 3D. Orodi. Muitos mor católicos. Orodi.